Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje vamos começar pelo exercício 25 da página 16. Vamos trabalhar um pouquinho com potências, né? Então, vamos lá. O que é uma potência? É quando eu tenho uma base, que é um número maior, e tenho um expoente, que é um número menor. Então, no caso aqui, a minha base é o número 3 e o expoente também é o número 3. Como que a gente lê essa potência? A gente lê 3 elevado ao cubo. Sempre que o expoente é 3, ao invés de a gente dizer 3 elevado a 3, a gente fala 3 elevado ao cubo, tudo bem? E como que resolve isso? Eu pego o número que está na base, no caso 3, multiplico ele por ele mesmo, quantas vezes? O número de vezes que está no expoente. Não está 3 vezes no expoente? Então, eu tenho que multiplicar a base, que é o 3, ela por ela mesma, quantas vezes? 3 vezes. E aí é só fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado de 3 elevado ao cubo é 27. Na letra B, quando a base é 3 e o expoente é 2, como que a gente lê? 3 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 2, a gente lê ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado. Como que resolve isso? Para resolver isso, eu pego o número que está na base. e quem está na base? O número 3. Multiplico ele por ele mesmo, quantas vezes? O número de vezes que está no expoente. 2. Eu faço 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Pronto, resolvemos. Agora, 3 elevado ao 1. Eu vou multiplicar o 3 só uma vez. Então, vai dar o próprio 3. Então, daqui sai uma regrinha. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, sempre que o expoente for 1, o resultado da potência vai ser o número que está na base. Então, 3 elevado a 1 é 3. Se fosse 1.000 elevado a 1, o resultado seria 1.000. Se fosse 0,25 elevado a 1, o resultado seria 0,25. Tá bom? Próximo exercício. A base é 3 e o expoente é 0. Sempre que o expoente for 0, por definição, todo número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 3 elevado a 0 é 1. Belezinha? Agora, aqui tem um diferencial. Reparem no expoente. O expoente é menos 1. O meu expoente é menos 1. O que eu tenho que fazer? Para resolver essa potência, eu tenho que pegar o número que está na base e inverter. Qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3, tá? Porque quando o número não tem nada embaixo, é como se tivesse 1 aqui embaixo. É como se fosse 3 sobre 1, tá? Então, a hora que eu inverto, fica 1 terço. Então, eu inverto a base. Por que eu inverti a base? Porque o meu expoente era negativo, tá? Então, eu inverto a base sempre que meu expoente for negativo. E o expoente passa a ser o próprio número que estava no expoente, só que sem o sinal de menos. Ele passa a ser positivo. Então, era 1 negativo, passou a ser 1 positivo. E pela regrinha, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 1 terço elevado a 1 é 1 terço. Tudo bem? Olha aqui no próximo. De novo, o que apareceu? Apareceu um expoente negativo. Se o expoente é negativo, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo é inverter a base. Se a base é 3, o inverso de 3 é 1 terço. Inverti a base. E o que eu faço com o expoente? O expoente que era negativo, passa a ser positivo. Era menos 2, passa a ser 2. Então, o que nós temos agora? Eu tenho 1 terço elevado ao quadrado. Nossa, professora, aqui é uma fração. Como que eu vou elevar ao quadrado uma fração? É só fazer o número de cima elevado ao quadrado e depois o número de baixo elevado ao quadrado. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? Ah, é 1 vezes 1. Qual é o resultado de 1 vezes 1? É 1 mesmo? E o que é 3 elevado ao quadrado que a gente resolveu lá em cima? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Qual é o resultado de 3 vezes 3? Ah, o resultado de 3 vezes 3 é 9. Pronto, resolvemos. Agora, o exercício 26. Calcule e dê a resposta na forma decimal. Reparem, o que apareceu aqui de novo? Expoente negativo. Sempre que meu expoente é negativo, o que eu preciso fazer? Inverter a base. Se a minha base era 10, o inverso de 10 é 1 décimo. E o que acontece com o expoente que era negativo? Passa a ser positivo. Então, ficou 1 décimo elevado ao cubo. Como que resolve quando aqui é uma fração elevada ao cubo? Eu pego 1 e elevo ao cubo. O que é 1 elevado ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que dá 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1. Então, sempre que minha base é 1 elevado a qualquer expoente, o resultado vai ser 1. E quando a base é 10 elevado a algum expoente? Quando a base for 10, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar o 1. Não é 10 elevado ao cubo? Aqui não é 3? Então, eu coloco 3 zeros. Se fosse 10 elevado à quinta, eu colocaria o 1. A quinta é elevada a 5, não é? E 5 zeros. É só pôr a quantidade de zeros que aparece no expoente. Isso sempre que for 10. Só vale para quando minha base é 10. Tudo bem? Entenderam isso? Se é 10 elevado à sexta. Vou fazer aqui no cantinho. Como que a gente resolve? 1 e quantos zeros? Ah, é o número 6 aqui no expoente. Então, são 6 zeros. Tudo bem? A 10 elevado a quarto. O que a gente faz? Coloco o 1. E quantos zeros? 4 zeros. Tudo bem, pessoal? Mas isso só vale para quando é o número 10. Outra coisa que nós aprendemos. 1 elevado a 8. Sempre que a base é 1, o resultado só pode dar 1. 1 elevado a qualquer número. Vamos lá. 1 elevado a 207. Isso vai dar 1. 1. Sempre que a base é 1, o resultado dá 1. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso exercício. 10 elevado a menos 4. O que eu tenho que fazer quando o expoente é negativo? Ah, se o expoente é negativo, o primeiro passo é inverter a base. A base era 10, fica 1 sobre 10. E o que acontece com o expoente? O expoente era negativo, passa a ser positivo. Então, 1 elevado a quarta. O que é 1 elevado a quarta? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, que dá 1. E 10 elevado a quarta? Acabamos de aprender que é só colocar o 1. E quantos zeros? 4 zeros. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E aqui na letra C? Olhem, reparem. O expoente é negativo. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é inverter a base. A base era menos 3 sétimos. Continua sendo menos, só que inverte. 7 terços. Quem estava em cima vai embaixo, quem estava embaixo vai em cima. E o expoente passa a ser positivo. É o próprio número, só que positivo. Então, vamos lá. Outra regrinha que vocês têm aí que guardar. Reparem que é a primeira vez que apareceu uma base que é negativa. Uma base que tem o sinal de menos. Foi a primeira vez que apareceu uma base que tem o sinal de menos. Se a minha base é negativa e o expoente é um número par, isso vai dar um resultado positivo. Caso a minha base seja negativa, mas o meu expoente é um número ímpar, isso vai dar um resultado negativo. Por exemplo, vamos fazer um bem simples. Se a minha base é menos 2 e o meu expoente é 4, eu tenho uma base negativa, só que o meu expoente é par. Então, eu já sei que o resultado vai ser positivo, tá? Esse menos aqui, como o meu expoente é par, vai deixar o resultado positivo, tá? Aí é só fazer 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos fazer as continhas, então. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 positivo. Ah, professora, e se fosse um expoente ímpar, tá? Se minha base é negativa e o meu expoente é ímpar. Se sua base é negativa e seu expoente é ímpar, por exemplo, 3, o resultado da conta vai ser negativo, tá? Então, eu já coloco o sinal de menos. Por que eu sei que é menos? Porque o meu expoente é ímpar. E aí é só fazer as continhas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. 2, 8. Então, isso dá menos 8. Voltando para o nosso exercício, repare que temos uma base negativa, porém, um expoente par. Então, o resultado da nossa conta vai ser positivo. E para resolver isso, é só elevar o 7 ao quadrado. O número de cima é elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. E pega o número de baixo, no caso 3, e eleva ao quadrado. O que é elevar o 3 ao quadrado? É fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Pronto. Acabamos nossa continha. O próximo. Quando o expoente é negativo, eu preciso inverter a base. Então, vamos inverter a base. O sinal de menos continua e eu inverto a base. O inverso de 3 meios é 2 terços. Inverti. Quem estava em cima foi embaixo, quem estava embaixo foi em cima. E o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Aí, caímos na seguinte situação. Temos uma base negativa, ao sinal de menos, e o nosso expoente é ímpar. Se ele é ímpar, eu já sei que o resultado da minha conta vai ser negativo. Tá? E aí, é só resolver. 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sobre 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E acabamos o nosso exercício.